Leiria tem muitos monumentos para visitar. Em 1135, D. Afonso Henriques mandou construir o Castelo de Leiria e a cidade foi conquistada aos modos. Em Leiria, visita as suas igrejas e aprecia a arte urbana nas ruas da cidade. Em Leiria, pode visitar. Castelo de Leiria, Núcleo Museológico da Torre de Menagem do Castelo de Leiria. Praça Rodrigues Lobo. Centro de Diálogo Intercultural de Leiria. Casa dos Pintores. Igreja da Misericórdia. Igreja de São Pedro. Sede de Leiria. Santuário da Nossa Senhora da Encarnação. Museu de Leiria. Moinho de papel. Museu da Imagem e Movimento. Agro-Museu Municipal, Dona Julinha. Museu Escolar dos Marrazes. Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho. Teatro José Lúcio da Silva. Ascensor e Levador de Leiria. Centro de Interprobado de Leiria. Você está扮ado um bom sichro. Teatro vos Marrazes. Cir nuestras senhoras levantes de Leiria. Acordado pela Cauca. Estimando os Marrazes. Estimando os Marrazes. uh venturas. Estimando os Marrazes. Estimando os Marrazes. thesınız. O�em minded nos Marraza tunes sie Weight. Obrigado.